Fala aí galera, beleza? Primeiramente gostaria de agradecer a atenção de todos e por toda a nossa parceria e evolução durante todos esses meses que nós estamos juntos, caminhando e descobrindo o ciclismo de uma maneira um pouco mais voltada para a performance e principalmente por toda a dedicação que vocês estão trazendo e só assim nós conseguimos alcançar resultados cada dia melhores como vocês acabam vendo, essa evolução dia após dia de momentos, de sensações, de sentimentos e atitudes, de visões tudo isso só é possível pela dedicação que vocês têm também através do feedback que nós conseguimos conversar e mostrar e apontar alguma situação diferente então sempre muito importante todos os feedbacks que vocês conseguem passar às vezes não precisa ser um relatório completo, quanto mais completo, claro que consegue ter uma leitura melhor mas às vezes são pequenos detalhes que são importantes para que nós consigamos direcionar e mostrar de repente uma visão, uma posição um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados ou ainda não conseguem enxergar, beleza? Então hoje eu queria falar para vocês do desafio do próximo dia 19 de setembro que é o Gran Fundo, não o Gran Fundo, me desculpem é a Gran Cup Ubatuba eu conheço como o Gran Fundo porque foi a primeira prova do tipo que acabou acontecendo no Brasil e se chamava Gran Fundo Pinarello isso em 2006, eu tive a oportunidade de competir, ainda na época competia pela Datavo Blumenau Pinarello e aí tivemos a felicidade de ganhar essa prova, acabei vencendo e foi uma prova bem bacana que saia de Ubatuba e até Paraty e voltava com 160km, também muitos corredores mais ou menos o mesmo molde que é hoje então foi a primeira prova do tipo que tivemos na região e do tipo Gran Fundo que aconteceu no Brasil então o que é importante para vocês, sendo um meio ou fazendo a completa que acaba tendo uma altimetria maior as atenções elas tem que ser sempre as mesmas em toda prova, na verdade, nós temos que ter esse requisito esse ritual que é importante o que eu quero falar para vocês, principalmente pré-prova, antes, antes da gente ir para a prova precisamos ter a certeza que a nossa bicicleta está em boas condições por isso que é importante você, durante os treinos você está olhando a sua bicicleta, fazendo uma breve manutenção passando óleo na corrente, verificando os pneus verificando a corrente você acaba vendo o desgaste como vocês estão rodando diariamente é importante também toda essa manutenção de coroa, corrente, cassete e aí você acaba tendo um contato mais próximo então, dica para ir para uma prova invista um tempo em cuidar da bicicleta se você não sabe, leva logo para um mecânico de confiança precisa regular, no mínimo, marcha regulada bicicleta lubrificada pegou muita chuva, precisa lubrificar a bicicleta as rodas, os movimentos centrais, direção porque eles vão entrando água, vai secando a graxa vai ficando uma bicicleta não prazerosa de andar você vai sentindo assim quando a bicicleta está estranha e aí quando a bicicleta recebe aquele talento você vê que ela está até diferente quando você troca uma corrente quando está necessário você sente que a bicicleta rende mais ela te entrega mais porque existe menos a perda de energia aplicada na bicicleta é menor, pelo desgaste do equipamento então, a gente sempre tem que pensar no máximo de aproveitamento dentro do equipamento então, principal dica revisão ou manutenção na bicicleta você mesmo pode fazer e aí se você tem uma roda pra colocar vê se o pneu tem condição pega tubular, enche antes se você usa roda tubular se você usa tubular se você usa qualquer roda que seja principalmente se você usa roda clincher com câmera você treina, hoje é muito comum treinar com a roda de carbono se você está treinando com aquela bike e tem uma câmera cheia de remendos e vai pedalar num dia que pode estar muito quente atenção com esses remendos eles podem soltar e acabar prejudicando a sua prova então, tem uma câmera nova sem remendos pra evitar esse tipo de situação é uma situação que você pode evitar que aconteça então, aquecimento demasiado pode ser questão de freio ou questão da temperatura pode acabar de acontecer soltando um remendo dessa sua câmera e te prejudicar numa prova num momento único, certo? então, dentro disso o principal, antes da prova é ver se a bicicleta está em dia beleza? então, um ponto importante que às vezes a galera sempre acaba se perdendo é na questão de alimentação e hidratação alimentação pré-prova não vamos só falar na janta antes da competição vamos pegar ali 3 a 4 dias antes de uma competição importante diminuir excessos principalmente em questão de gordura álcool também não é bom esse tipo de alimento que não te traz nutrientes pro seu corpo realmente são coisas que você deve evitar e começa a colocar um material mais limpo uma comida de maior qualidade assim como também na hidratação hoje é muito comum tomar cerveja mas dá uma seguradinha que vai fazer a diferença isso no pré-prova antes da prova e aí no pré-prova antes imediatamente antes hoje pra gente competir amanhã alimentação muito balanceada tenta comer você não coma muito próximo do seu horário de dormir não coma demais muito próximo do seu horário de dormir porque aí você vai ter uma noite que o seu organismo vai passar tentando digerir as carnes pesadas que você comeu ou todo o exagero que você teve e aí você vai ter uma noite mal dormida refletindo no que? num ruim desempenho no outro dia então você sabe que o nosso organismo ele gasta energia pra digerir também ao invés de ele estar se recuperando e se preparando para uma competição e ele vai estar digerindo um pedaço de carne muito grande que você comeu muita comida isso é negativo tá? além de que se você comeu uma comida com muito sal vai passar a noite bebendo muita água vai passar a noite indo no banheiro então o sono que é principal é primordial pra você ter um bom desempenho vai ficar prejudicado certo? então são pequenos detalhes que podem fazer e fazem muita diferença então tenta sempre antecipar cara vai jantar mais cedo e principalmente vocês vão estar numa cidade litorânea que pode ser que tenha mais pessoas além de todo o movimento que já vai ter do evento as pessoas da região e as pessoas que estão lá para curtir o final final de semana então evite de ir muito em cima do horário vai mais cedo antecipa a sua rotina né? tenha também parte importante leve sempre né? alimentos pra você ter nessa é entre essas refeições um lanche um lanche de repente uma fruta algo que seja do seu agrado pra você não ficar faminto a todo momento tá? e não só depender das refeições almoço café e janta beleza? então ponto importante tá? pré-prova agora a alimentação e a hidratação na prova né? procure saber quanto o seu corpo consome isso você vai aprender como? nos treinos nos treinos mais longos nos treinos mais exigentes e aí você vai sair com mais comida e pode sobrar você vai sair com menos comida e pode faltar mas isso é um aprendizado então sempre procure é saber o que você está levando e aí na parte do consumo né? não deixe pra você consumir uma uma barrinha um gel uma banana que seja só no momento que você está com fome né? se programe olha eu vou comer a cada 40 minutos então a prova vão ser 3 horas então eu vou precisar levar x comida né? eu vou levar duas garrafas de água a gente tem uma limitação né? então duas garrafas de água beleza vai poupando economiza saiba o quanto você pode ou não gastar dessa água se você vai levar uma água e um repositor então tudo isso é importante você ter ideia se você tem uma nutricionista isso é mais do que comum o nutricionista conseguir te orientar sobre isso né? mas também é muito importante você trazer toda essa sua bagagem experiência dos seus treinos e até mesmo de competições passadas pra você levar na competição eu sugiro que leve comida sobrando do que faltando né? na falta você não tem o que fazer na sobra você carregou um pouco mais de peso mas não quebrou o motor por falta de combustível então atenção nesses dois pontos apenas tá? e eu não lembro se tem hidratação na virada normalmente quem tá na disputa da prova acaba não fazendo essas paradas essas coisas mas quem já não tá nesse intuito ali cara já relaxa já pega uma água uma fruta alguma coisa e vai ser feliz tá bom? então galera na prova se eu não me engano são 80 km a meia vamos falar da meia que eu acredito que a maioria faça esse evento e é uma parte bem importante tá? então existem três subidas importantes na ida lógico que vão ter mais tops assim mas o que eu salientaria o que eu gostaria de falar são três subidas importantes na ida e como vocês sabem teremos muitos ciclistas e aí o posicionamento na prova é super importante pra que você não tenha desgaste ou não fique cortado em grupos que não são condizentes com a sua capacidade física certo? então se você está se sentindo bem anda lá pra frente tá? começo de prova é mais desgastante vai gastar um pouquinho mais mas você vai estar presente na frente da prova tá? até a virada que é onde vai acontecer o retorno do pessoal que vai fazer a metade e o resto vai seguindo em frente ok? então nós teremos três subidas tá? uma delas chamada subida e tamambuca com distância 2.5 né? dois quilômetros e meio com uma inclinação média de 5% e tempo aproximado de subida vai girar em torno de seis minutos um pouco mais tá bom? então como vai estar no pelotão vai passar rápido e lógico que vai acontecer alguns cortes e aquela história vai estar vai estar pra trás vai sofrer mais então dois quilômetros e meio já é uma subida que faz uma diferença se você está lá no final do pelotão cara você já deu adeus pra qualquer pretensão de resultado caso você tenha certo? depois tem a subida o Batumirim essa é uma subida de quase um quilômetro mas ela tem uma inclinação média de 9% então 9% era mais chata de subir certo? então provavelmente vai ter que ter uma troca de marcha um câmbio trocar na frente atrás né? sugestão quando uma subida muito dura eu sempre procuro fazer a troca de marcha ou antes né? antes de pegar essa subida o que eu faço? eu vou colocar se for preciso um volantinho e eu vou descer as marchas atrás e eu só vou subindo aliviando durante a subida certo? ou quando né? entra mais leve e eu vejo que ela vai pesar o que que eu vou fazer? tirar a tensão da perna quando você tá pedalando aqui e você vai trocar de marcha você não pode seguir marretando você alivia você tá vindo assim daí você dá aquela aliviada já trocou de marcha alivia pra corrente fazer o fluxo natural se você fica macetando a corrente ela pode passar direto né? passa direto sobre a coroa e vai acabar caindo a sua corrente tá? então presta atenção nesse ponto e aí às vezes pode acontecer de cair principalmente se não estiver 100% regulado o seu câmbio certo? quando ela está sendo tensionada o funcionamento é diferente da troca de marcha no cavalete tá bom? então essa é uma subida de 2 minutos e meio aproximadamente e aí a subida da virada nós temos ela com 8 km e 700 metros é uma subida mais longa mas em compensação 3.5 de média né? é uma subida já mais fácil né? tudo depende da velocidade que passar a subida e aí você vai me dizer se é fácil ou não e nós estamos falando de aproximadamente 18 a 20 minutos subindo né? num ritmo constante e um ritmo bom então esse é um ponto importante pra vocês que querem disputar a prova indo até esse ponto o melhor colocado possível porque aí vai virar lá no topo vira no topo antes de descer pra serra lá de Paraty vai virar e vai retornar ok? isso nós estamos praticamente na metade da prova com 40 quilômetros aproximadamente e aí dependendo do clima né? nós vamos ter a questão da hidratação no meio dessa prova outro ponto importante que eu não mencionei é o que? é você saber se hidratar e se alimentar em momentos mais rápidos né? em momentos mais críticos então sempre presta atenção dica não vá não se alimente não fique sem as mãos no meio do pelotão procure alguma das extremidades que qualquer coisa você consegue desviar tá? mesmo que você esteja sem as mãos você consegue com o seu corpo fazer um pêndulo e acabar desviando certo? depois disso o que eu quero falar importante é você conseguir se alimentar numa velocidade mais alta né? não naquele treininho tranquilo que é fácil você comer fácil você beber água a hora que começa a colocar intensidade a sobrecarregar o seu sistema respiratório né? falta oxigênio na cabeça pra você pensar o simples fato de beber uma água pode te tirar a concentração se você está muito embolado ali no meio e também às vezes outras várias outras pessoas estão ou igual ou pior do que você né? porque os níveis são muito disparentes e às vezes estar bem colocado é uma questão de de timing né? de feeling então às vezes essa pessoa está bem colocada mas ela não tem a capacidade física pra sustentar aquilo e acaba acontecendo quedas né? principalmente o cara não sabe pra onde ir não sabe como tirar cruza a roda então sempre presta atenção procure sempre estar próximo de companheiro de alguém que você sabe que sabe andar né? então sempre ter a visão do que que está acontecendo embora nem sempre a gente consiga tá? vamos ser realistas mas esse fato então treine procure treinar isso em dias que estão andando com pessoas que você conhece tomar água se alimentar né? até mesmo pra você entender como o seu organismo vai conseguir absorver eu já cheguei a colocar um pão na boca andar 2, 3 quilômetros com ele assim prensado né? sem conseguir mastigar e sem conseguir engolir porque precisava respirar o pau torando eu só tinha aquilo de comida não podia jogar fora então são situações que você acaba trazendo e aprendendo né? e lógico quanto mais competições você fizer mais você vai conseguir absorver esse tipo de informação que sempre é válido tá? e aí na volta nós já vamos ter mais uma subida da praia da fazenda 1,53 quilômetros a 6,5 de média né? nós estamos falando de uma subida de aproximadamente 3 minutos ok? e depois a subida principal na volta chama-se a subida BOVD 3 quilômetros com 3 de média acaba não sendo tão dura mas nós estamos falando de 6 minutos 6 minutos e meio 7 minutos subindo então realmente é tempo suficiente para estourar o motor para faltar força para faltar energia né? e somando com tudo que você já veio fazendo pode ser que falte então estas são as subidas principais que você precisa levar em consideração e aí depois fato principal posicionamento né? se sabe do seu condicionamento físico tente se antecipar aos movimentos né? hoje é muito mais fácil hoje você consegue baixar uma rota no Garmin você consegue ter as subidas que você seleciona então são hoje nós temos muito mais informações que podem ser usadas e podem ser úteis para nós a qualquer momento beleza galera? então eu acredito que seja isso se você tem alguma dúvida eu vou postar esse vídeo no Youtube escreve lá embaixo alguma dúvida que eu vou responder para vocês com certeza tá bom? se quiser compartilhar com algum amigo alguma amiga que vai participar também fica à vontade beleza? então é isso daí quero agradecer novamente a todos vocês a parceria né? por estarem também assistindo o vídeo seguindo todas as orientações de treinamento estou muito feliz com a evolução de vocês e acredito que ainda temos muito a melhorar beleza? então por hoje é só e aí